O Thumbridge é um repositório stage release, ou seja, o que é novo, para dele. Se você quer ver uma versão de KDF, uma versão de Gnome, olha a versão do Papete, olha a versão do Bunch, ou de algum problema que você imaginar, olha a versão de PHP, a versão do Apache, é nesse cara que você tem que se focar. Esse é o seu repositório. Dica, isso aqui eu recomendo para cada um pouquinho mais experiente, porque às vezes ele vai te dar um problema com o outro. Por que? Se você está com uma versão estável, está pegando a última versão, nem sempre os caras colocam lá todos os arquivos necessários. Eu falei isso porque eu tive um problema com o meu cliente, que ele queria usar o KDEA 4.8, estava no KDEA 4.6. Aí, eu falei, ele viu não sei onde o Thumbridge era a solução, não foi o que eu falei para ele, ele tinha me consultado aí. Ele foi lá e adicionou o Thumbridge, só que ele adicionou só o repositório principal. E deu o Zipro Fidate lá, que é uma ferramenta de atualização, que achou o KDEA do caso. Por que? Tem que colocar o Thumbridge, padrão mais Thumbridge, da KDEA 4.8. Aí, ele atualiza, fica perfeito. Então, aqui vai ter uma lista de alguns repositórios, tá? Que é sempre a última versão. No caso, o KDEA 4.8. Agora, o Gnome, acho que é o Thumbridge, o Thumbridge, o Gnome, ele não acompanha muito, então eu não sei te ver se vai aparecer aqui pra agora. Tá? Então, você vai ter sempre atualizado e sempre a última versão. Outra coisa, você tem que fazer um teste. Você tem que testar... Não quero ver a minha máquina. SUSE Studio. O que é o SUSE Studio? SUSE Studio é um site que você entra lá, tá? e configura uma máquina que você vai baixar ou vai testar online com o SUSE, um só se você quiser. Vai ser um repositório, vai adicionar só. Ele vai gerar a imagem pra você do online, tá? Tem umas caleias aqui que eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, se vocês entrarem em flisol2012.tk, tem uma imagem de caderno que eu fiz dentro do SUSE Studio pra vocês baixarem. Pra vocês perguntarem. Se alguém tiver um pendrive, eu tenho ele aqui no pendrive e eu posto pra vocês também. Tá? E foi gerado esse caso. O que é esse caso? Pra você testar, em vez de você instalar, criar uma máquina virtual e tudo, você pode fazer isso de maneira online. Tá? Então, você quer saber se eu atualizar, cadê a 4.7, 4.2, o que vai mudar? Em vez de fazer isso a sua máquina, você pode fazer aqui. Já na máquina virtual com 4.7 que já tem pronta, adiciona o repositório no 4.8 que ele vai se trazer lá. É só clicar aqui. Adicionar esse, esse e esse. Ele vai adicionar lá no seu repositório e você atualiza e mexe. E vê no contato. É muito pra ver. Eu uso pra fazer experimentos. Tá? Funciona super bem. E aí você vai adicionar, tipo, o repositório no seu lugar? Pode. É encher a imagem pra pendrive, ISO, pro Amazon, pro Amazon também, PNL e os outros sistemas de utilização também. Aí você escolhe lá que tipo de imagem você quer gerar. Tá? Bom. Como eu falei do OPS, ele é gratuito. Qualquer um pode usar lá. Tem mais 120 pacotes instalados. 27 mil usuários. Como eu falei. 21 distribuições. 6 arquiteturas. Então você vai gerar um único pacote. Um único software. 22 vídeos. Se você quiser, tiver suporte. Já tem 24 vídeos. A LN. E por aí vai. Tá?